E o árbitro apita pela última vez. O Cruzeiro é semifinalista da Copa do Brasil. O Atlético vence o jogo por 2 a 0. A torcida do Atlético aplaude o time. Todos os torcedores do Independência aplaudem o Atlético. E em campo o Cruzeiro comemora a classificação. Num grande duelo de dois grandes times. Dois gigantes do futebol brasileiro. Toda a vibração dos jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro que defende o cinturão. É o atual campeão da Copa do Brasil. Ganhou as duas últimas edições. Tem seis títulos na história da Copa do Brasil. O Cruzeiro está na semifinal. E agora vai enfrentar o Palmeiras ou o Internacional. Que jogam daqui a pouco na sequência. Jogo que você vai curtir no Sport TV. Muita comemoração dos jogadores do Cruzeiro em campo. Do Dedé, do Ariel Cabral. Tiago Neves estava por ali também. Aí o Dedé um gigante no segundo tempo.